Se eu beijar a sua boca na hora que eu me despedir Sei que vou deixar saudade em todos que vêm me assistir A minha vida é palco e show, fantástico é você aqui Uma luz que nos conduz, um cenário feito pra mim Antes do show acabar, a cortina fechar, adeus Como é lindo o seu olhar, te admirar, adeus Antes do show acabar, a cortina fechar, adeus Como é lindo o seu olhar, te admirar, adeus Mariana, te dou, Mariana, calor Mariana, parte minha, Mariana, minha flor Mariana, te dou, Mariana, calor Mariana, parte minha, Mariana, minha flor Mariana, parte minha e fil, Mariana, dopo minha pintura Mariana, parte minha, Mariana, certeza AStuyade capacity Mariana, parte minha, Mariana, Committee socialunda Mariana, parte minha, me